Olá, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje aí a gente já tá em quase 15 dias da mudança sobre os R$ 5,00. Tá dando 12 dias, né? 10 dias aí. Quase 10 dias, né? De mudança. 8 dias, na verdade. Da mudança dos R$ 5,00 que o Mercado Livre acrescentou nos pedidos, produtos, né? Não é nos pedidos, e sim nos produtos, unidades vendidas de anúncio. Certo? Então, eu queria trazer um pouquinho do que eu tenho ouvido e de como tá a realidade das pessoas, tá? Eu senti, e as outras pessoas concordaram também, muita gente, que aparentemente tem gente que não sabe ainda dos R$ 5,00. Tem gente que não tá percebendo que tem que colocar R$ 5,00 a mais. Então, muita gente me trouxe essa questão. Ale, eu já alterei, e o meu concorrente não alterou. Embora eu ache que uma hora ele vai realmente fazer essa alteração, né? Ele tem que acordar e se tocar pra essa alteração, ninguém tem como garantir. O que eu já vi algumas pessoas fazendo, indo nos anúncios dos concorrentes que não alteraram, e lembrando eles, falando, ó, você já percebeu que o Mercado Livre tá te cobrando R$ 5,00 a mais? É uma técnica, tá? Então, eu sei que muita gente já alterou, mas tem bastante gente ainda mantendo o preço antigo. Alguns tirando margem, outros, na verdade, quem não tem margem, às vezes até desconhecendo o fato, tá? Com isso, quem já alterou e o concorrente não alterou, tá realmente sentindo uma queda nas vendas. Nos produtos que antes giravam muito, tá caindo e caindo legal, tá? Eu não acredito que em produtos que os dois já alteraram, os concorrentes todos, tá todo mundo mais ou menos o mesmo valor, a queda na venda seja só por causa dos R$ 5,00. Lógico que aumentar os R$ 5,00, que não é R$ 5,00, né? A gente já falou nisso, se for o prêmio é R$ 5,97, se for o clássico R$ 5,60, e você tá garantido. Então, o que você tem que acrescentar, ao fazer isso, o Mercado Livre vai ficar mais caro do que outros sites também. Então, isso pode trazer queda nas vendas com certeza, tá? Lembrando que a gente já traz uma queda nas vendas no Melly devido ao frete, que também é uma promessa deles, que eles vão arrumar isso, começar a ajustar isso, começar a trazer os fretes para os valores, pesos e medidas mais reais, né? O que facilitaria, o que ajudaria o valor a descer. Tem lugar que não vai baratear mesmo, mas traria uma redução do que é hoje. Em alguns casos, até um aumento, se eles forem levar em consideração, às vezes, a medida. Então, você mais teria uma redução, principalmente nos produtos pequenos, né? Que sofrem muito com a média de categorias, tá? No geral, muita gente não gostou, mas muita gente gostou, tá? Eu conversei com bastante gente, eu conheço pessoas que perderam de 7 a 10 mil reais na primeira semana do frete surpresa, até perceber, e que estavam sofrendo com cancelamento frequente de vendas, mesmo tentando recuperar a venda para a sua loja virtual, tentando recuperar a venda por fora, para outro meio de pagamento, mas estava sofrendo com isso, porque não são todas as vendas que se recuperam e se tornam muito braçal. Colocando o valor, não estão mais cancelando. Em contrapartida, como a gente já falou, os tiquetes médios baixos estão sofrendo muito com isso. Você não tem mais como vender produtos de 2, 3 reais, como as pessoas faziam, dar o frete grátis, voltar de carta registrada, porque está afetando todo mundo. Isso foi uma dúvida que no começo também surgiu. A quem afetaria? São todas as vendas do MEN. Todas as vendas. Com mercado de envios, sem mercado de envios, no Fulfillment, não Fulfillment. Loja oficial que não é de grande expressividade, que não tem a sua própria tabela, que não usa mercado de envios 1, também estão sendo afetadas. E eu não sei te falar se lojas como Connect, etc, também entraram. Acredito que não. Pelo volume que eles têm, eles podem barganhar. Mas, no geral, todas estão sendo. Lojas de marcas, que não são lojas grandes, multimarcas, estão sendo afetadas pelos 5 reais também. Então, isso, com o tempo, vai dentro do MELI igualar os preços, igualar a competitividade ali, porque um cara uma hora vai ter que subir, se ele não subiu. Mas, com relação ao resto do mercado, pode ser que isso traga uma queda de vendas, porque a B2W continua aumentando a sua participação, o preço dela continua o mesmo, embora tenha a questão da taxa, né? A gente sabe que o 16% nem é 16, certinho, porque eles cobram sobre o frete. Em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, com relação ao MELI, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram, muitos gostaram, muitos não gostaram, tá? Eu acredito que é mais até uma análise negócio a negócio. Eu, particularmente, Alexandre Nogueira, pro meu negócio foi melhor não cancelar pedidos por causa do frete surpresa e fazer o repasse. Também sofri, também tinha produtos de 2 reais, 3 reais, 4 reais, tinha produtos de 15 reais, 25 reais, que são os cosméticos pequenos, as máscaras, antes eram 22. Agora, ela não pode mais ser 22, ela foi pra 29. Então, eu também senti isso, torcendo pra que todo mundo se iguale, pra que a gente não sofra tanto nas vendas, beleza? Então, queria dar esse panorama pra vocês. Se vocês quiserem continuar comentando no outro vídeo, nesse vídeo, comentem, tá? Eu acho que a opinião de todo mundo, tanto a revolta, quanto a opinião de que gostou ou não gostou, ela tem que ser respeitada e ela pode ser exposta, tá? Eu acho legal, ok? Então, é bom isso, até o pessoal do MELI ter um termômetro, poder repensar ou ver uma melhor forma pra fazer, mas, no momento que eu tenho de posicionamento é que isso continua, tá? Essa regra veio pra ficar. Então, vamos se adequar, vamos arrumar os nossos preços pra não precisar ficar cancelando venda e, sim, infelizmente, em determinados casos, perder um pouco de venda, construir os kits pra que vocês consigam, às vezes, tentar amenizar esses 5 reais dentro dos produtos, beleza? Um grande abraço pra vocês, vamos que vamos, sexta-feira tem mais um vídeo aí, mais uma coisa legal, uma novidade legal pra vocês. Um abraço, valeu! Tchau, 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 tchau